Começa amanhã em São Paulo o Fórum de Investimentos Brasil 2019. Com ele, o governo quer apresentar a investidores estrangeiros oportunidades de negócio no país. Um país com vantagens continentais, enorme mercado interno, grandes projetos de infraestrutura, potencial energético e de agricultura, a principal economia da região e um importante competidor mundial. Este é o Brasil que será apresentado a mais de 1.500 empresários nacionais e estrangeiros no Fórum Brasil de Investimentos. Estamos empenhados em revolucionar o ambiente de negócio do Brasil, abrir economia, tornar o Brasil uma economia mais competitiva. E esse fórum, o BIF, vai ser a oportunidade para que os investidores que já estão e que ainda estarão no Brasil conheçam as nossas políticas, conheçam as nossas orientações e as oportunidades que estão sendo criadas e também para que o governo brasileiro conheça as necessidades, os planos, as ideias dos empreendedores. Uma vitrine. Esse é o objetivo do Fórum Brasil de Investimentos, que está na terceira edição. A ideia é mostrar ao mundo um país que está fazendo o dever de casa, com as reformas econômicas e o ajuste fiscal. Tudo isso para atrair investimentos que geram emprego e renda para a população. O destaque será para oportunidades de investimento em setores estratégicos da economia, como infraestrutura, energia, agronegócio, tecnologia e inovação. Para os investidores, será um momento único para conhecer melhor o ambiente econômico brasileiro e as oportunidades que o país oferece para a realização de negócios. O destaque será um momento único para conhecer melhor o ambiente econômico brasileiro.